especial pra vocês. Na Logos, a sua livraria cristã, você encontra excelente atendimento e preços baixos. Aproveite promoções. Bíblia Mensagem por apenas R$ 49,90. Bíblia Leste por apenas R$ 44,90. Na Logos, no Shopping Tambiá, segundo piso. E do ladinho da casa lotérica, tá? Mas se você não quiser sair de casa, né? É bem simples, entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela. Ô Elton, minha amiga Cléo,